Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som Aê DJ Skyter, manda pra ela É o DSGOMES, caralho Você me beija, eu fico todo buco Pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte, não lembra de nada Falando que somos somente amigos Pra nos tragar amizagem Pra nos tragar amizagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Pra nos tragar amizagem Pra nos tragar amizagem Vamos fazer mais um pouquinho de sacanagem Sei que tu quer sacanagem Então vem se envolver Vem fu, vem fu, vem fu Vem fu, vem fu, vem foder Sei que pensa de toma, toma, toma Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Eu vou penetrando e colocando dentro Vou penetrando e colocando dentro Ela quer brotar pra adiantar Quis criar do movimento Eu vou penetrando e colocando dentro Vou penetrando e colocando dentro Ela quer brotar pra bafurar Quis criar do movimento Ela quer brotar pra adiantar Quis criar do movimento Ela quebrou tá pra baforar Descriado um movimento O fogo penetrando e colocando dentro O fogo penetrando e colocando dentro Ela quebrou tá pra desjantar Descriado um movimento Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som Aê DJ Skyper, manda pra ela Espera aí, mano, espera aí Carai, carai, carai Carai, carai, carai